Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um clipe que saiu aí no Twitter do MK Oficial, tá? Um taserzinho sobre o Coringa, o próximo personagem diamante que tá provavelmente vindo aí pro jogo, tá? No início eles tinham mostrado uma foto sobre o Red Hood, né? A versão Red Hood. Só que agora saiu uma versão diferente no taser deles. Mas não sabemos qual vai ser o definitivo. Vamos provavelmente só descobrir isso quando sair aí a gameplay. Mas eu queria trazer pra vocês aqui em primeira mão esse vídeo que saiu lá no Twitter. Então vamos lá, vamos ver junto comigo. Dá um susto na gente, né? O pesadelo de Gotham City está a caminho. E aí forma que ele estará em breve aí com o Age na manga, né? Dentro do jogo. Então é isso. Foi isso que saiu no Twitter. Em breve aí vamos ter esse personagem dentro do jogo. Provavelmente ele deve vir aí até o fim desse mês. É o que tá dizendo ali no taser, né? Então desde já peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito, tá? E vamos ver o que vai estar saindo aí pra gente nos próximos dias. Então não se esquece, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem bastante, tá? Ativem as notificações que eu vou estar trazendo sempre aqui o mais rápido possível tudo que for relacionado à atualização do jogo. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é bem curtinho. É só pra mostrar pra vocês sobre esse taserzinho que foi liberado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.